É uma portuguesa que vive em Londres e, se calhar, dos horários que temos hoje, a única que já fez um toque. Desta vez em Londres. A gente tem uma palma para ela. Ok, antes de começar, porque este pode ser um tempo um bocado delicado para algumas pessoas, eu tenho que vos dizer que o que eu vou apresentar como a visão científica da criatividade no autismo é a minha perspectiva da relação que pode existir entre estas duas áreas. Lembra-se de Alucruz, no Viquem Cristina Barcelona, e de Alucruz e Rayman? Eles são um exemplo perfeito do estereótipo, da mente criativa e do género autista. Muito diferente, claro. Um tem uma visão holística do mundo, o outro é obcecado pelos detalhes. Um busca sempre novidar, e os outros busca uma repetição. Um quer sentir cada vez mais, e o outro está bloqueado pelos sentimentos. E depois deste slide podemos pensar, a conclusão pode ser criatividade e autismo são opostos. O que nem sempre é verdade, mas isso não é um ponto. A questão que eu quero colocar é se se podem complementar. E essa pergunta pode ser respondida pela teoria de empatizar e sistematizar. Eu explico o autismo como uma falha na empatia, combinado com uma superioridade em sistematizar como um robô. E empatizar nessa sociedade, não conseguimos perceber os sentimentos dos outros. E como esses sentimentos nos afetam. Aqui podemos sentir o suprimento desta teoria do lado. É um pensamento emocional. E sistematizar é analisar um sistema, decompô-lo e extrair a lógica por trás do seu funcionamento. É um pensamento mecânico. É alinhado com objetos de mergueiros antes de dormir. O que é que estes dois conceitos podem nos ajudar a criatividade? Se a criatividade é a geração de novas ideias através de ligações entre informação antiga, como o peixe e umas aveianhas, para sermos mais criativos devíamos ser capazes de sistematizar a informação que temos organizada no nosso cérebro. Quanto mais organizada tiver a informação, mais facilmente vamos conseguir fazer esses links e girar como ideias. E se o autismo é um slide preto, uma sequeira em relação ao mundo, em relação às subtilezas das pessoas, o autista ganharia se conseguisse abrir ao exterior e perceber não só a lógica das situações, mas também o contexto. Lembra-se da teoria dos jogos, da história do John Nash, que através da observação das relações humanas consegue deixar a teoria. Vimos então que criatividade pode ser opostos, podem complementar-se também, mas eu acredito que há um outro link que vai fechar este triângulo, a utilidade. Criar, sem gerar nenhum impacto, é inútil. E é um bocadinho muito preto algumas das capacidades de géneros autistas como este, que é o iPod humano, que consegue tocar qualquer música de memória no piano, só de ouvir. Outro exemplo é este, chamo-lhe a Câmara Viva, que consegue desenhar um mapa de qualquer cidade, depois de uma breve observação, que está a desenhar um mapa de Roma, depois de um passeio de cinco minutos da hipótese. E quando vais para estes exemplos, obviamente aplaudo, mas tenho paixão. E percebo que qualquer obra, quando é apenas uma imitação, não gera nada de novo, não tem que ver impacto, a mim não me toca. Mas quando vejo isto, há qualquer coisa em mim que muda. Isto é um desenho feito por um autista, que me impressionou por conseguir corromper a principal barreira do autismo e comunicar através deste recado. E foi este autista humilde, 14 anos, que me fez perceber que só a criação, uma expressão, pode provocar nossos pensamentos, inspirar nossas ideias, mandar o mundo para frente. Acho que por isso Van Gogh dizia que a arte faz com que sejamos parte da humanidade, eu diria que faz com que sejamos responsáveis pela sua evolução. E quando digo arte, digo qualquer obra, qualquer criação, pode ser um poema, um discurso, uma canção, uma campanha de publicidade, um edifício, o que quer que seja. Se todos têm que comunicar alguma coisa, têm que, têm que fazer um poder sobre alguém, têm que fazer, têm que ter algum efeito. Se não, se a criatividade não comunicar é só uma forma de autismo. Obrigada. 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 Obrigada.